Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês, gente? Espero que seja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo. Antes de mais nada, vocês já sabem, né, gente? Muito obrigada pela sua companhia. Sou grata por vocês estarem aqui, tá bom? Então já mete o dedo no like e se inscreva no canal se você é novo, tá bom? Pra não perder nenhuma notificação desse canal. Bom, gente, o vídeo hoje, como vocês virem no título, né, gente? Meus olhos chegam zorita. Vou mostrar pra vocês como que tá a minha casa. Uma semana sem fazer nada. Nada não, né, gente? Não tem como você falar que você ficou na casa uma semana sem fazer nada. Nada sem que eu falo, arrumar, lavar. Tem uma semana que eu não lavo o chão. Tem uma semana que eu lavei o banheiro porque os meninos estavam passando mal, né? E eu tive que lavar o banheiro, mas lavei por cima mesmo. Vou mostrar pra vocês como tá a situação dessa casa. Como eu trabalhei a semana toda, hoje é sábado. Então hoje é dia de dar aquela arrumada pra manter... Você tá sem blusa, amor. É pra manter na sábado. Olha a linha, olha a linha. Só a cabeça, fala. Olha a linha. Ai! Nereço pra ler mais o Ezo comprar um remédio ali. Que estão também com dor de barriga. Piriri, né, que fala. E aí, gente, eu vou dar início aqui na nossa organização, tá bom? Hoje eu tô até animada. Agora é quase 10 horas da manhã. Vou começar agora. Já tomei café aqui. Gravei stories lá pro Instagram. Você não me segue lá no Instagram, não? Meu Instagram é esse aqui, ó. Roseli Dias. Vai lá, me segue. E por lá eu tô postando o meu dia a dia. Posto stories também, né? E é isso. Gente, eu mostro pra vocês como tá a casa aqui. Mas começar, né, gente? Porque senão eu sou muito enrolada pra lavar a louça. Eu confesso que eu não gosto de lavar a louça, não. Mas é o jeito, né? Você é vindo de casa, minha filha. Não tem como você não gostar, não. Você faz na força do... Gente, olha a criança ali. Enquanto tô gravando aqui. Ele mexendo na criança. Eu desliguei porque tava passando umas músicas lá. Ai, ai. Deixa eu virar aqui, peraí. A situação da cozinha. Ontem eu passei um pano no fogão pra fazer janta. E aí, ó. Tá desse jeito assim, ó. Cozinha, bagunça. Esse negócio aqui, ó. Caiu bem em cima do meu pé, vocês acreditam? Aí eu coloquei, tem que parafusar de volta. Mas vai pra parafusar agora, não. Mexer com isso, não. Deixa ali fora mesmo. Quando eu for mudar, nós coloca de volta. Aí, ó. A minha geladeira tá suja. Suja, não. Tem que passar um pano. Eu gosto de passar, né? Um pano no final de semana nela. Tá assim, ó. Cris, para de mexer na televisão. Aí, ó. Aqui, a cozinha aqui. O que tá mais sujo é o chão. E as coisas por tirar a poeira. Ó. O... Aqui também, ó. A sala. Eu comecei dobrando as roupas aqui. Coloquei aqui, ó. E aí, ó. Como que tá? Tô lavando as roupas de fora. Gente, eu não sei porquê. Gente, olha o que que o Cristo me fez. Eu não tinha visto isso aqui, não. Quem mandou você fazer isso aqui, santo? Ó, gente. Ah, Maria, não aguenta não. Senhor, é mais. Ai, gente. Tô lavando roupa. Eu tenho que colocar essas roupas aqui, ó. Vou falar abaixo que a Sofia tá dormindo. Sofia tá dormindo ali. Dobrei aqui umas cobertas. Tem que arrumar aqui o quarto. Lavar o chão. É. Estava brincando com a tal do Amble Blade aqui, olha. Aí, gente. Eu vou dobrando um pouco de roupa. Colocando ali. E aí, ó. Tem que ajeitar aqui. Esse quarto aqui. Esse quarto. Nem gosto de ficar mostrando esse quarto. Esse quarto aqui é muito... Não. Tô no desânimo. Essa casa tem que mudar, porque tem que arrumar a cama pra esses meninos dormirem. Ajeitar os trancos. Enfim, coisas que vocês já sabem, né? É. E aqui, ó. Olha o que o Cris fez aqui ontem com o iogurte. Ai, meu Deus do céu. E aí, ó. Tá desse jeito a casa. Aí também. Gente, vou começar aqui então pelas louças. Porque eu acho que já tinha até começado ali, né? Mas eu resolvi gravar. Porque parece quando a gente... Quando a gente... Aliás, pela cozinha. Porque parece que quando finalizar a cozinha dá um alívio maior, né? Então, vou começar aqui pela cozinha. E vou... E vou... Lavando aqui a louça. Pra finalizar o encontro, Sofia não tá ruim. Então é isso. Vambora. Vambora. All we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on and on, we'll go... Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go... Through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go... Acabei de lavar umas louças ali, ó. Já coloquei até um arrozinho aqui no fogo. E Neryx chegou aqui. Gente, Neryx trouxe uma melancia. E a melancia... Tá ali na garagem. Ela abriu a melancia. Foi com ansa pra comer a melancia. E a melancia tava toda fofa por dentro, sabe? Aí comecei a saco... Piriri. Eu vou lá e compro a melancia. Pra ele pro Cristo. Comprou, é... É... Você quer comer um gilofrito? Vou fazer um gilofrito aqui. É... Eu trouxe fígado também. Vou fazer agora. Eu vou fazer... Arroz... Fazer feijão. Não sei se... Eu acho que não vai querer feijão não. Vou fazer... Não sei se você vai querer feijão. Acho que você vai querer feijão não. Ô, Neryx vai querer feijão? Neryx! Você quer feijão? Sim. Ah, Neryx não copre sem feijão não. Vou fazer um feijão, um fígado, um gilofrito e uma saladinha, tá bom? Pra não terminar aqui, que eu já vou colocar ali no fogo. Ô, gente, eu tava gravando ali, pô, tinha que eu peco. Eu morro de rir com essas gravadas. Eu não quero tomar uma música que eu tava lá. Aí eu ia colocar, só que eu fiquei com vergonha do vídeo que eu gravei. Tararara, tan, tan. Quem é que sabe qual que é essa? Aí eu ia gravar... Eu ia colocar, eu fiquei com muita vergonha. Aí eu não tirei. Aí eu comprei também uma água de coco ali. Deixa eu coisar aqui, fazendo meus trinques. Aí depois a gente pergunta, Rosa, por que você demorou uma cozinha? Porque quando a gente pega o celular, a gente... Ô, gente, a gente ri demais, né? Tanta coisa que eu faço. Mas é isso. Pra continuar, eu não vi que eu tiro esse fígado aqui. Ô, gente, deixa eu ver. Ele comprou 13 reais de fígado. 13 reais de fígado. Olha o tanto de fígado que deu. Só tem um porém, né? Fígado é uma coisa estranha. Você não pode... Gente, ah, eu vou perguntar, você não quer giló com o fígado. Gente, vocês já comeram giló no fígado, acebolado? Moça, você não quer que faça giló no fígado, não? Frito? Pode ser. Dá aquele jeito que eu faço? Pode ser. Com cebola? Gente, é porque o Cris tá de cueca, mas eu ia mostrar a Sofia. Ela tá de fralda. Lá na janela em pé. Na hora que meter o panduzinho preto no chão, vai ver, viu? Gordosa da mamãe, mas é linda, meu amor. Pois é, gente. Então, eu vou fazer aqui um giló com o fígado. Frito, eu vou mostrar pra vocês. Gente, é gostoso demais da conta. Só que... Aí eu gosto de corte o rodelo, né? Deixa eu pôr vocês aqui no negócio aqui. Porque se é frito e o coiso é frito, né? Então, vai tudo frito mesmo. O sol tá quente, ainda falta... Ainda falta o lavar sol e o sol da cama. Agora já terminei ali o... Já terminei ali o negócio. Gente, eu tô esperando pra nós com tudo que eu tô precisando. E olha o jeito dessa tábua minha. Tá feia, né? Mas tá limpinha, viu? Tá feia. Você já coloquei água sanitária nela. Mas não sai. Saia, mas ela tá tão velha. Então, não quer sair mais não. Aí, eu vou pegar e vou... Ai, porra. Deixa eu fazer uma vestida aqui. Coloca o negócio todo. Nós vai... Mesmo assim, a empresa vai ir trabalhar. Vou tentar ter falado por mim. Nessa corrida, né, gente? Porque... Ah... Depois do almoço, eu só lavo a sala. Eu vou deixar pra dobrar as roupas por último. Porque... É... Olha. Bonito, hein? Vídeo de fígado. Eu gosto de mostrar sempre, porque tem gente que gosta. Tem gente que gosta daquele vídeo mostrando o piru. Olha. Fígado. Cês sabem o que que é fígado? É fígado. Não tô brincando, gente. Então, deixa eu colocar aqui. Olha. É isso. Dona de casa econômica é assim. Cê vê, dá mais luz, vê se fica. Só que eu não congelo. Eu não, porque... Fígado congelado é ruim, não é? Aí, eu coloco só... Falei no extra frio. Só que aí, já tá bonito. Eu não vou pegar mais coicinha. Já tem que eu lavar na mão. Deixa eu pegar aqui um... Pegar aqui uma... Uma passada. Colocar aqui. Gente, eu tô com vontade de comer uma carne assada. Mas é uma vontade de comer uma carne assada. Eu falei pra Anélia que a semana que vem eu vou comprar uma carne. Eu vou guardar. Eu vou gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo assando uma carne. Eu me envoto essa carne. Ai, meu Deus. Vai lá, pede se eu parar pra te agirar. Que eu tô mexendo com comida agora. Olha o seu. Bom, o crescer tá difícil. Porque o crescer tá bravo. Tá bravo? Eu gosto de fígado... É... Assim, eu não gosto de fritar até ficar duro, não. Sabe? Eu já gosto de fritar até... É frito até... Eu falo pra ele, você come só o tuão. Porque nem sente o sabor das coisas. Não é como vocês gostam. Falei. Eu, pra mim, também, acebolada. Não precisa tá frito, 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 não. Porque eu gosto de carne macia, sabe? Gente, um dia eu quero ir no rodízio. Claro, porque a pessoa vai tirar um dinheiro, né? Levar todo mundo. Vamos jantar aqui. Eu quero jantar aqui no rodízio. Porque eu nunca procuro. Diz que é bom, né? Eu vou demais de camarão, sabe? Toda vez que eu vou comprar, eu já falo que eu vou comprar um camarão. Agora eu trago. Tchau, tchau. Bater um alho aqui. Porque eu gosto de comida é com alho. Já cortei aqui o figo. Tá por catar panela no fogo, eu desligo o arroz. O fogo desligou o arroz, não, porque o cicatinho desligado, né? Vou fazer aqui um figo. Gente, tudo que é carne assim que eu vou fazer, eu gosto de temperar um. Não sei vocês, tem gente que gosta de colocar o tempero lá na panela, né? Eu não, eu gosto de colocar o arroz direto na carne, frango, tudo que eu vou fazer. Pra temperar o arroz antes. Porque eu acho que é que espalha melhor, né? Porque você vai comer, principalmente quem coloca caldo quinó, esse trem. Não, a gente gosta que você vai comer, você vai comer até o tufo do caldo quinó. Na comida. Eu tenho caldo quinó, tá achando que eu vou colocar um. Vou ver aqui. Eu tenho caldo... Se inscreva no canal. Gente, ó. Coloquei o feijão aqui pra fazer. Nem mostrei, né? Vai tá com a espanta. E... Olha o fio do fijo. Já tá fritando aqui, ó. Que eu tô ali fora dobrando. Vou deixar mais um pouquinho. Gente, olha a cozinha pós-almoço arrumadinha. Não mostrei porque que já tem vídeo esses dias arrumando cozinha, né? Deixar mais pra frente. Aí esses panos que eu coloquei aqui é tudo pra levar lá pra fora. Pra arrumar. Mas olha, ficou tudo organizado em minha cozinha. Quem disse que aquela cozinha que tava bagunçada. Mas porém ainda falta o chão, né gente? É... A Sofia tá ali meio enjoada. Eu vou... Eu vou... Deixar o chão pra eu poder limpar mais tarde. Provavelmente eu nem vou mostrar porque... Ela... Vou deixar ela com o celular assistindo ali. Que ela cai ali pra ela assistir. Pra me terminar fazendo as minhas coisas. A gente só tem o celular aqui. Aí eu vou... Vê que que eu gravo aqui pra vocês aqui no meu final de semana, tá bom? Mas ficou tudo arrumadinho. Olha a cozinha. Aí, ó. Toda ajeitadinha aqui. O balcão não tem nada. Esse aqui é o copo de água que eu tô bebendo. Que tem que deixar um copo de água perto, né gente? Senão não toma água. Aí tô aqui, ó. Terminando aqui, ó. Ajeitei tudo aqui. Tudo arrumadinho. Aí como sempre, sempre fica um copo, né? Aí, ó. Coloquei sacolinha no lixo. Ah, falta pôr uma água aqui no filtro. Porque agora esses minhas começaram a pedir água aqui. E não tem. O tempo já tá aí querendo mudar. E ainda quero lavar ali ainda. Aconteceu que eu coberto. É um salão pro pessoal. Pessoal, nós estamos aqui comendo um lanche. Tô aqui com a Sofia segurando. Cris, falou aí pro pessoal. E você tá papando? Gente, tô aqui comendo aqui, ó. Só que você sabe, né? Mãe, quando come, é daquele jeito, né? A Sofia tá aqui no colo. Dormindo aí eu tô comendo bem devagar. Porque não tem como segurar. Mas agora já é domingo à noite. Nós viemos aqui lanchar. Acabei de chegar na igreja. Mas ainda é espantoso poder vir aqui. Senta aqui, Cris, pra você poder lanchar, ó. Senta aí. Vou mostrar pra vocês como que eu tô com escovendo meu cabelo. Gente, eu tô com escovendo meu cabelo. Tem uma mudada, né? E nós viemos aqui lanchar. Só que esse porémzinho que eu não me covo... Aí. Aí. Bora comer. Ai, que delícia. Escovendo. Escovendo. Lanche. Tão barulho. Também. Tão barulho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto